Ah, mano, teve uma coisa, nossa, sério, a gente planejou tanto, a gente planejou tanto uma parada e deu tão errado, a gente tinha ficado horas planejando, não horas, vai, a gente tava trambando em várias coisas ao mesmo tempo, montando cenário e tal, e aí eu montei aquela ceninha inicial, né, que tem a miniatura do personagem e vai pro lado e aparece o rastreador sombrio atrás dela, inclusive um ponto do rastreador sombrio, ele não tava nerfado, ele não tava nerfado, era o rastreador sombrio um por um como ele tava no livro, a única coisa é que ele de fato tava com 10 de vida porque eles já tinham lutado com o rastreador sombrio no playtest e eles não conheciam o rastreador sombrio, então eles tiveram que entender a mecânica da luz na metade do combate, normalmente no Ordem você tem que investigar a criatura antes, né, então se eles, se você investiga uma criatura e sabe como lutar com ela, quando você se planeja você consegue combater, eu fiquei muito feliz, é, porque eu, eu, foi a prova viva assim que o sistema tá exatamente balanceado, do jeito que eu queria que ele tivesse, que ele é difícil, se você for afobado você morre, tá bem, foi, foi, foi bem gostoso seguir o livro a risca assim, mas obviamente eu não vou seguir o livro a risca, tá, o que eu achar que é mais legal de mudar na hora eu vou assim como todo mestre deveria fazer, não, o livro não é uma bíblia, o livro é um, um, uma base, você pode, se você gosta de ser ultra, ris, 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 seguir a risca também, pode seguir, cada um tem o seu próprio estilo de livro, de jogo, é, mas vai ser super comum, eu no meio do, 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 das temporadas oficiais, canônicas, meter o louco e falar, não, não, eu vou mudar essa regra aqui, porque eu acho que essa ideia é legal, a gente pensou, a gente, mano, a gente deu o máximo que a gente pôde pra esconder de todo mundo que as coisas iam ser 3D agora, inclusive os jogadores, inclusive o playtest, eu fiz tokens em 2D deles, só pra eles acharem que ia ser em 2D e não suspeitarem que ia ser 3D, é, pra eles terem a reação na hora, descobrindo que o mapa é 3D, beleza, aí, montei lá a ceninha, né, pra mostrar, é, aquela cena que vai pro lado e aparece o assajador sombrio lá atrás, a mão bonitinha e tal, perfeita, super enquadrada, beleza, aí, pensei, nossa, vai ser legal, porque o público vai ver a reação no 3D e os players ao mesmo tempo, vai ser irado, e aí, eles tiraram e não esboçaram nenhuma reação, eu falei, caralho, você tá brincando, mano, a gente passou, de Deus, a gente tá dando sangue, aí eu fui ver e na mesa, não tava em 3D, não tava 3D, eles tinham colocado o modo 2D do tabletop, eles estavam vendo, tipo, completamente, eles não estavam vendo nada, tipo, o cara que tava, responsável pela mesa, ele tinha, ele tinha, acho que, é porque, a gente teve um problema que o nobre não pôde ir, não conseguiu ir na primeira metade, então, outra pessoa ficou responsável pela mesa, e essa pessoa não era responsável pela mesa, ela tava só lá, meio que, mano, deu problema aqui, rolou um atraso, a gente vai ter que deixar você, depois o nobre entra, e eu tinha conversado com o nobre, né, e aí, ele deixou lá, ele não sabia o que fazer e não passaram essa informação pra ele, ou ele esqueceu, acho, talvez ele tenha esquecido, não sei, enfim, e ele deixou visto super de cima a cena, não dava pra entender que era 3D, na real, não dava pra entender que era nada, tava tudo escuro, assim, tinha uma luzinha piscando e só, aí eles olharam assim, eles tão tentando entender, e você consegue ver, eles tão tentando entender o que que porra tá na mesa, eles ficam, tipo, eles tiram todo, o que será que é? Eles tão tentando, pera, não tô entendendo, não conseguiu, aí, dá zoom, e aí, ele, aí, ele, começa a dar zoom no mapa, eles, mano, tá tudo bugado, tipo, não tô entendendo nada, aí, eles, eventualmente, viram e mostram que tá em 3D, aí, eles começam a reagir muito depois, eles, nossa, pera, eles, tipo, é uma, é uma reação super atrasada, porque eles tavam vendo errado a mesa, então, assim, o meu plano secreto, maligno, de fazer os jogadores reagirem ao 3D junto com vocês, foi água abaixo, mas foi, foi legal mesmo assim, foi divertido mesmo assim. Eu acho que essa temporada, mais do que qualquer outra, dá pra você assistir olhando só o tabletop, se você botar o tabletop full screen, você consegue ver, tipo, uma série, tá ligado? Óbvio que não, na real não, né, porque tem a, às vezes os jogadores fazem coisas com as mãos e tal, é, óbvio, nunca vai ser isso, eu não tô ensinando que, é, obviamente, é muito mais legal olhar os jogadores interpretando, mas, enfim, vocês entenderam o que eu ia dizer, é, tem muita coisa do, muita coisa legal no tabuleiro rolando. E, o fato de ser 3D, permite que uma mesma sala tenha infinitos ângulos diferentes, igual cinema. Então, tipo assim, eles estavam lá naquela, naquela sala, vendo as fitas, e eles estavam lá, tipo, por muito tempo, mas não parece que eles estão lá há muito tempo, porque a gente muda o ângulo da câmera e vê de outro ângulo e vai pra TV, e aí volta pra eles, aí vira de lado, isso é muito legal, isso é uma possibilidade de, tipo, é muito mais difícil, demora muito mais pra fazer os cenários, mas os cenários se tornam infinitos, eles se tornam tão, tão versáteis que dá pra fazer uma temporada inteira num mesmo lugar e ela não vai, não vai parecer, não vai parecer cansativa, porque você pode mexer luz, igual uma série, tipo assim, igual um filme, você consegue fazer uma série inteira que se passa num ambiente, um ambiente fechado, num cenário só, e ela não fica repetitiva se você souber usar a fotografia direito, sabe? Isso é uma coisa, mano, a gente tá fazendo cinema no tabletop, no RPG, tá ligado? E isso é muito, 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 muito legal, é uma ferramenta maluca, assim. Quando o João veio me propor a ideia de fazer o 3D, eu falei, não, porra, seria muito irado, né? Mas eu tô fazendo a língua do medo, eu sei o quanto é difícil, tipo assim, é difícil? Ele falou, mas vamos testar. Eu falei, vamos, vamos testar e se a gente sentir que não vai dar, a gente volta pro padrão. Foi difícil pra caralho, foi muito difícil, tá sendo muito difícil, mas o resultado compensa pra caralho, sabe? E não teria como, mano, eu quero ressaltar de novo, não teria como isso tá acontecendo se a equipe de cenários, o Clayson, o Luziano, que entrou na equipe agora, o João dirigindo, a Eloá, a Amanda, o Henrique, o Noble, que também tava ajudando agora, toda a equipe, a Amanda, eu falei da Amanda? Eu odeio falar o nome, que aí eu esqueci alguém, vou pegar os créditos do cenário aqui. Eles amam muito o Orden, e tipo assim, se eles não amassem o Orden, não daria pra fazer. Essa parte inteira, a maior surpresa dessa temporada, que foi essa questão dos cenários e tal, foi a equipe, essa equipe de arte-cenário que, mano, simplesmente deu o sangue deles, eu sou muito, muito grato por eles acreditarem tanto nesse projeto, mano. É muito feliz, foi assim que o Eloá, e o Eloá também, exatamente. Eu fico muito feliz de ver que as pessoas confiam tanto no Orden, sabe? E amam tanto essa parada, é muito legal, mano, muito legal. Eu senti que o Mapa 13 revela menos o total do mapa, curti isso. Exato, exato, a gente tem... Mano, vocês não viram... Acho que essa é a parada, acho que essa é a parada, na real. Dá pra apresentar matematicamente o porquê que o 3D é melhor, e é tão impactante. Quando você abre um mapa no Tabletop 2D, você tem uma face. É uma arte daquele quadro, daquele quarto. Você vê tudo de cima, uma face. Quando você vai pro 3D, você entra num lugar novo, você tem seis faces. Você vê o chão, o teto, a parede esquerda, a parede da direita, a parede de trás, e ainda a parede de onde você entrou. Pode ter uma coisa escondida. Às vezes os jogadores podem entrar num quarto, e aí eles estão investigando, eles olham pra trás e, tipo, do lado da porta tinha uma parada, entendeu? Então, tipo, você tem seis vezes mais possibilidades de apresentar uma parada num ambiente. E não só isso, como você também pode esconder coisas embaixo e em cima de objetos. Não tem realmente um 2D também dá pra fazer, arrastando objetos, né? Mas, tipo assim, tem muito mais informação pra você descobrir. Em uma parada de investigação, nada melhor do que ter mais mistério, né? E aí eu tô... E é isso, a gente tá se acostumando e entendendo... Por exemplo, puxar coisas novas pro mapa é muito mais difícil do que simplesmente tacar no mapa. Agora, é muito, muito, muito mais complicado colocar coisas no mapa. Então, tudo meio que já tem que tá lá e quando eu puxo alguma coisa nova, demora um pouquinho mais. Mas isso é coisa de costume, coisa de me acostumar direitinho. Quando eu tenho que puxar um... As larvas, por exemplo. Tinha uma larva que caiu da estante, eu tinha que botar a larva, demorou um pouquinho pra larva aparecer. Mas esse tipo de coisa vai mudando e vai aparecendo com o tempo. Tinha uma larva que caiu da estante, eu tinha que botar a larva. Tinha uma larva que caiu da estante, eu tinha que botar a larva.